Oi gente, vamos fazer uma sobremesa aqui gente. Essa sobremesa ela é tão fácil, tão deliciosa e tão fácil que qualquer pessoa pode fazer e é baratinha. A gente vai pôr a gelatina, o creme de leite e o leite condensado. A gelatina aqui tem uma caixa, é uma caixa de gelatina que eu fiz ela de manhã, essa é de morango, você tem que fazer a gelatina na geladeira. É muito fácil gente, é o espumone, então você vai colocar na geladeira, deixar endurecer, depois você passa ela por o liquidificador, coloca o creme de leite, coloca o leite condensado. Gente, para o mercado hoje, depois eu vou comentar direitinho. É um pouco bacana né gente, as coisas, mas a coisa, o creme é uma cartão. Antigamente a gente podia comprar creme de leite de dois, três reais, a mascara era quatro, cinco reais, agora os mais baratos tá oito reais, os mais caros tá dez, mas onde é que não para desse jeito gente? Fala aí, fala aí nos comentários aí onde você mora, tá muito caro também as coisas. Aqui foi o creme de leite, eu coloquei, inclusive lá não tinha caixa grande, eu queria grande para ser igual a essa e tinha essa grande de leite condensado, então vou pôr menos dele, porque essa aqui é 200 gramas, essa aqui é 395 gramas, não vai ficar mais né. E aí eu não vou pôr ele todo né, não vou pôr ele todo não. E aí gente, ele a gente bate né, ele todinho, bate, 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 bate e depois, aí tá vendo, não vou pôr ele todo. Nossa gente, é calor isso aí. De manhã eu saio pra pegar meu dinheiro, aí agora eu saio pra comprar uns mesinhos e tava faltando. De manhã eu saio pra pegar meu dinheiro, aí agora eu saio pra comprar uns mesinhos e tava faltando. E aí E aí Vai deixar bater, 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 ó. Choveu hein. Aí nós ficamos lá, eu não acho que ficamos esperando o ônibus Passar. Passar. Não, não. Matiza lá pra mim, olha. Porque eu vou guardar depois né. Olha como é que ficou bonito, gente. E aí E aí E aí Tá bom. Todos, juntos, juntos, juntos. Olha o que eu acho! Esse liquidificador é maravilhoso, esse liquidificador é muito bom gente, é muito bom, é muito bom. Esse liquidificador é o que eu precisava, sabe, tá vendo como ele fica bem essa escominha, aí quando a gente põe ele lá na geladeira para gelar depois disso aqui ó, aí volta a endurecer e fica bem assim, bem arredadinho mesmo, sabe. Gente, uma delícia gente, uma delícia. Ó, vira como é fácil, vai receber alguém, não tem uma receita caprichada, não sabe fazer nada igual eu, que não sabe fazer muita coisa, ó como é que fica, ela fica bem cheia de essas bolinhas aí ó, é, bateu, mas quanto mais bater mais bolinha fica. É isso que dá a cremosidade, agora eu põe na geladeira, espera ela endurecer de novo né, e degusta. Muito bom né gente, então é isso. Põe na geladeira, põe na geladeira, põe na geladeira e agora é só deixar lá. Ah, então de hora que você, depende da sua geladeira né, três horas, duas horas, a hora que ficar durinha você já pode comer. Não é fácil gente, vocês gostaram? Me dizem isso, vocês já ouviram falar nessa receita, muito boa né.